Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português E a pessoa já tá orando aqui, gente Ô meu Deus, tá precisando, amigo? Boa sorte, desejo que você consiga Como é seu nome? Natalino Natalino, muito bem, Natalino Vou explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil sendo o quê? Fácil, se acertar, a escrita ganha na hora 10 reais Médio ganha 20 e difícil 50 E aí, Natalino? Vai de fácil, médio e difícil? Eu tô precisando, vou arriscar no difícil Eita! Será, gente, que ele vai conseguir? Ai meu Deus do céu, vamos ver se sobra só é forte, hein, Natalino? Vamos ver Vamos lá Mãozinha no envelope Ó, tão te elogiando, chamaram você ali de chuchuzinho Será que ele vai conseguir, gente? Boa sorte pro Natalino Olha no quadro, a palavra é concupiscência Ai, gente, difícil Será que o Natalino acertou eu? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Ele tá orando ainda, gente Natalino, você acaba de... Tchan, tchan, tchan Perdeu 50 reais Você escreveu concupiscência, quase É, virou muita essência esse concupiscência aí É mesmo, ai meu Deus do céu Tem uma regrinha também do acentinho, né Que seria concupiscência Ai, eu pus muita coisa aí, ô meu Deus do céu Por pouco, o Natalino ganha aqui 50 reais Natalino, tava muito difícil? Quase que ele acertou Mas é uma palavra que não é tão conhecida Então tá valendo Difícil é difícil, né, gente? Não tem como Olha, concupiscência significa ambição Desejo desenfreado, tá bom? Seu Natalino, obrigada pela participação Quem sabe na próxima? Sabrina, minha filha Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Tá nervosa? Um pouco Ai, meu Deus Tá tremendo de frio por causa do vento aqui, né Tremendo de frio Mas, vamos lá Boa sorte pra Sabrina Fácil, médio ou difícil? Ó, pegamos no difícil, hein? Gente, ninguém quer saber do Fácil e do médio Olha, eu acho que você ganharia no Fácil e do médio Olha, vamos tentar a sorte Tem certeza? É, tem Ai, meu Deus do céu Vamos lá Bolzinha no envelope Tira uma palavrinha sem olhar Gente, eu acho Eu acho que dá pra ganhar Eu acho que dá Boa sorte pra Sabrina Um, dois, três E já a palavra é procrastinar Será que ela consegue, gente? Olha, gente Ah, isso que errei Eu acho que ela errou Errei 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 Por que que você errou? Eu errei aqui, ó Eu fiz um R a mais É procrastinar? Procrastinar? Eu acho que no lugar do G era um C Eu acho Procrastinar? Vamos tirar a prova? Vamos ver Procrastinar Era um C Ai, que dó Procrastinação, tá bom? Minha linda Obrigada Obrigada Quem sabe a próxima Manda um beijo pra galera que nos assiste Beijo pra todo mundo aqui E quem vai participar agora é o meu amigo Félix Félix Muito bem, Félix Quem que é essa princesa aqui do seu lado? Minha filha, Lara Que linda Tudo bom, Lara? Tudo Vai dar sorte pro papai? Por favor Ei, que lindeza Muito bem Você vai de fácil, média, difícil, Félix Ah, vou no difícil, né? Porque só participaram mesmo É mesmo? Quem dera ganhar Quem dera, né? Levar a princesa aí pra tomar um sorvete De comer um pastel, né? É Arrasou? Aê, vamos lá então, Lara Ah, Lara podia escolher, né? A palavra Você não olha A Lara vai pegar uma palavrinha sem olhar Ai, que lindeza, gente Boa sorte pro papai da Lara, não é verdade? O pincel na mão O quadro é todo seu A partir de agora, tá valendo a palavra Tergiversário Gente, o Félix tá tremendo Dá a mão aí, dá a mão Olha aqui, gente É você que tá tremendo Tremendo o menino aqui, ó Tá um absurdo esse nervoso E aí, você acha que acertou ou errou, Félix? Ah, eu sei lá Eu vou ver, né? Chutou? Você chutou? Fala a verdade Não, olha o áudio A última palavra que eu tava A última letra que eu tava em desquisa É, o que você acha que você pode ter errado, por exemplo? O S e o C, eu acho que foi isso S ou C? É, eu posso ter errado Mas se fosse ser, seria tergiversário Não, mas é esse decidir Esse decidir Ah, será, gente? Bom, vamos conferir, né? Tergiversário Ele acaba de... Ganhar! 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 Deixa eu mandar um abraço pra Patrícia Patrícia, se você... Aê! 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 Tchau! Gente, o que significa essa palavra aí, né? Tão diferente, tergiversário Sinônimo de hesitar com desculpas e rodeios E é isso aí, meu filho! Aê! Muito bem! Agora é nada, agora! Mas, ó... Dá um presentinho pra Laura Com certeza! É! Ela que escolheu! E chegou a hora aí da última participante de hoje no quadro Como Vai Ser Português! A Vanda tava aqui também na torcida pelo Félix, né Vanda? Claro! E aí? Você acha que vai ganhar agora também? Bom, espero ganhar, né? Ai meu Deus! Boa sorte, Vanda! Você vai de fácil, médio ou difícil? Difícil! Difícil também, gente? Desse jeito eu vou ficar pobre, gente! Não tem mais dinheiro no bolso! Olha aqui a situação da pessoa! Vamos lá! Mão no envelope! Gente, será que a Vanda vai acertar e vai ganhar 50 reais? Vamos, né? Boa sorte pra Vanda! O quadro é seu, Vanda! A palavra é omísio! Vanda, você acha que você acertou? Eu tô na dúvida, porque você pronuncia com Z, mas eu não sei se escrevia com S Será? Será? Eu acho que o Z tá certo! Ai, tomara! Eu acho que o que tá errado é o H que faltou, gente! Omísio tem H! E o que significa omísio? Você já ouviu essa palavra antes? Não! Eu nunca tive! Vamos falar pro pessoal de casa o que significa omísio, olha! Sinônimo de esconderijo! Tá bom! Ah, Vanda! Tá bom! Obrigada por ter participado! Vamos dar um beijo pro Max, pra Jennifer e pro Alisson e pro Alisson! Aê! Tá bom! Beijo, gente! Obrigada pela audiência! Até o próximo quadro! Como vai ser o português? Até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau!